Olá, galerinha do YouTube, tudo bom? Que tal aprender hoje a fazer requeijão utilizando o nosso kefir? Vamos lá? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dessorar o iogurte de kefir. A gente pode fazer nesse dessorador, que tem a tampa, que eu já mostrei aí pra vocês qual que é a marca, que é a Izumi. Ou podemos fazer na garrafa pet, que vai estar o link acima. Vamos dessorar por 24 horas. Após dessorar essas 24 horas, nós vamos extrair 250 gramas desse iogurte que vai ficar na parte superior. Não o soro, tá? Que é o emprotein. Será o iogurte já com a consistência de um grego. Para medir essas 250 gramas, eu uso uma balança. E o legal é que eu vou mostrar uma dica pra vocês. Nós vamos ligar a balança, tá? E vamos colocar o aparelhinho que a gente quer pesar. Então, pode ser um copo, um prato. Tá vendo que tá aparecendo 194 gramas? A gente vai apertar essa tecla, Tari. Ela vai zerar. Agora eu posso pesar o meu grego de kefir ou iogurte, sem alterar, sem ter que ficar somando. Ai, 194 gramas, mais 250 gramas de iogurte de kefir. Eu não preciso ficar maluquinha. É só apertar esse Tari, ele elimina o peso do suporte que você colocou em cima dele. Bom, gente, ó, 250 gramas. Agora vamos adicionar 100 gramas de manteiga. E meia colher de chá de sal. E agora nós vamos bater no mixer. Se vocês quiserem, vocês podem bater no liquidificador. Agora nós vamos esquentar um copo de leite. É assim, gente. Vamos esquentar a ponto de eu enfiar o dedo e não queimar. Agora que está morno, nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de maisena. E mexer bem. E vamos acrescentar esse leite no nosso mixer. E bater novamente. Bom, gente, olha a textura do nosso requeijão. Vou pegar uma colher para mostrar para vocês. Olha que delícia. Agora é só levar à geladeira. E vocês podem utilizar como vocês preferirem. No pão, como recheio, com frango, para usar em tortas, em lanches, da forma que vocês preferirem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Beijo! Tchau, tchau!